A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nem viram eles chegar aqui, não é mesmo? Vocês estão cegas. Essa é a verdade. Vocês são difíceis. Vocês teimam, vocês me exigem, vocês falam bobagens. Vocês desejam demais de mim. Vocês acreditam demais em mim. Só porque estou aqui, ficam me escutando como se eu só falasse verdades. Isso é sufocante. Eu fico aqui gritando, eu falo, mas vocês não me escutam. Não, vocês não me escutam porque já desistiram. Só resta a vocês compaixão. Vocês mudam algumas palavrinhas de seus vocabulários para dizer que acham injusto esses mesmos homens de sempre. Mudam alguns pequenos jeitos de se vestirem. Uma ou outra coragem nasce em um minuto. Mas romper mesmo, abraçar a justiça, vocês não o fazem. É sempre de nós que o mundo espera. Presta atenção. De nós esperam os filhos. De nós esperam o amor. Amor e amor. Nos esperam a força descomunal. O trabalho dentro e fora de casa. De nós esperam o gozo, a beleza, até o mistério. E nós acreditamos nisso. É ridículo. Tanto que adoecemos de amor por pessoas que nem amamos. Às vezes. Lá de lнутérios. Amor e amor. A qualidade é a força. Amor e uma qualidade é a força deonds. Obrigado.